Mário! Mário! Foram registrados, portanto, 120 entrados, dos quais 43 mortos, portanto, foi no local. Dos entrados temos duas pessoas grávidas, portanto, temos o número de 15 crianças, 17, e temos um total de 45 pessoas em estado grave. Aqui as pessoas não vêem tempo, não gostem de todos. Para isso, começou muito o tempo. Eles fundaram para poder enviar caminhões e comprar a tisa. Às vezes sem conta, naquela zona, aparecem pessoas singulares a vender combustível. Precisamos saber de onde é que vem aquele combustível que os populares, usualmente, têm vendido naquela zona. O que aconteceu é que houve um movimento desusado. Alguns tentaram atirar com bidões o combustível, mas atiraram e meter no taque como se estivessem a atirar água no poço. Com todo tipo de objetos. Objetos plásticos, outros metálicos, outros tentaram tirar uma mangueira. E há aqueles também que tentavam furar o taque. Haveram uma coisa com ventania. Dois da ventania que sopararam e aquele fogo começaram a arder. E todas as pessoas estavam, o outro estava lá em cima, o outro estava lá em cima e o outro estava lá em cima. Estas horas, hoje, tínhamos registro de uns óbitos, um dos hospitalares. Até a pouco tempo, já andamos em trecho de uns óbitos. Ainda temos muitos casos em situação crítica, entre crianças e mulheres grávidas. Um total de 38 casos. O caso é efetivamente comprovado. Inícios de crimes. Essas pessoas sendo responsabilizadas. São aqueles que não conseguimos, como diríamos, para lutar. dar-lhes o interno por digno. Porque os seus corpos foram totalmente reconhecíveis. Ficaram empedaçados. E as famílias não tinham condições para os reconhecer. Obrigado. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Amém. Amém. Amém.